É, sim, também, mas aí, hoje em dia, isso daí mudou um pouco, né, se tu ver. Sim. Antigamente, eu acho, tipo assim, vamos dizer que a moda era, tipo, baixar muito de peso. É, se matar. Se matar pra bater tal categoria, tal peso. Hoje em dia, eu acho que mudou um pouco. Sim, sim. A galera tá subindo de peso, porque, tipo assim, se matar tanto pra você bater um peso, pra você, de repente, não é tão bom, né? Você sentiu a força dos caras do pesado ou trocava a força com eles numa boa? Cara, eu trocava a força de boa, mas de boa também não, né? Tem uns caras que são muito grandes, tipo assim, às vezes eles não são nem fortes, são muito pesados. Sim. Aí eu tenho que me cobrar mais no lado da força com os caras, porque eles são mais pesados. Aqui eu fiz um trabalho de força e tal, mas a minha programação pra ano que vem eu consegui baixar de peso, cara, ele voltava pro 9.3 de novo. Melhor pra você? Cara, eu acho que vai ser um pouco melhor. Vai ser, tipo... Claro que toda lutadura é lutadura. Se eu pegar um cara que seja top, meu irmão, a gente vai lá, eu vou dar o meu melhor, ele vai dar o melhor dele e que vença o melhor. Mas, tipo assim, nesse lado, vamos dizer, fisicamente dizendo, né? Tipo assim, do meu corpo, eu acho que eu vou ter um pouco mais de força, até porque eu tô acostumado a fazer uma força um pouco maior, que é na categoria de cima. E eu acho que vai... eu acho que eu vou dar uma melhorada, assim, nessa categoria. Sua origem é o que? É jiu-jitsu? Então, a minha origem é jiu-jitsu. Eu comecei no jiu-jitsu. Não, na verdade eu comecei no judô. Do judô ao futebol jiu-jitsu. Aí, no meio do jiu-jitsu, assim, eu procurei, na época, fui treinar o wrestler também, que era até ali na Tijuca, na Delfina, ainda na época. Aí, cara, eu sempre lutei um pouco de tudo. Aí, treinei boxe, lutei boxe. Muay Thai também, fui lá, lutei, sempre treinei. Porque eu sempre gostei muito de luta e eu sempre quis realmente me tornar um atleta de MMA, na época. Tinha lutador na família? Tinha lutador? Não, não tinha ninguém, não. Você curtia mesmo? Eu curtia mesmo. Por quê? Porque eu era meio brigão na rua mesmo. Eu gostava de ficar... Pô, mas coisa de moleque, né? Criança. Tipo assim, gostava de ficar brigando. Aí, eu via... A minha onda era, tipo assim, querer brigar com o cara mais velho, sabe? É o que eu sempre fui grande, tipo, grande, né? Sim. Vamos dizer, eu tinha 16, mas, pô, o moleque de 16 da minha idade, pô, era tudo tampinha. Eu queria brigar com um cara de 18, 19. Acabei dando um pouco de trabalho pro meu pai com isso, né? Porque acaba gerando aquela, né? De respeito e tal, não sei o quê. Aí, mas eu também sempre gostei muito de luta. Falei, pô, quero lutar, quero lutar, quero treinar, não sei o quê. Pô, eu já tinha, na época, tinha um combate. Aí, acho que tava... O UFC era a época do BJ Penn. Sim, hein? Do St. Pierre, do Matt Hill. Aí, eu já gostava, já... Pô, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. Maneiro. Pô, tipo assim, é isso que eu faço na minha vida hoje em dia também, ó. Eu sou eternamente grato com isso. Maneiro. Mas você faz luta a vida inteira? Você é lutador desde sempre? Ou chegou a ter que se dividir entre algum trabalho e luta? Não, com certeza, pô. Tipo assim, eu sempre, pô, trabalho... Cara, trabalho em Lava Jato, tipo, treinando, estudando e trabalhando. Punk, né? É, tipo assim, desde garoto. Lava Jato, tomei contas de pula-pula, trabalhei em casa de festa, fui segurança. E já treinando, já. E já treinando e fazendo tudo. Porque, tipo assim, o MMA é o único lugar, né? Tipo assim, pra tu ganhar um dinheiro, é uma caminhada um pouquinho... Porra, bizarro. Né? Prolongada, bizarro. E dura. E dura. Ardo. E às vezes que entra, quando você ganha um dinheiro, você não tem nem tanta cabeça pra aquele dinheiro que você recebeu. Se você não tiver uma pessoa do seu lado que, pô, te orientando e tal, tipo, eu, pô, moro na comunidade e tal, não sei o quê. Aí vamos dizer... Você mora até hoje lá na comunidade? Não, gente, eu me mudei. Mas aí eu, vamos lá, pô, lutava por 300 reais. Aí, pô, ganhava 300 reais e falei, caralho, pô. Aí, do nada, eu ganhei 10 mil dólares. É, cinquentão em reais. Ganhei 10 mil dólares. E aí, o que eu faço com esse dinheiro? O que que... Como é que eu... Guardo. Pô, mas e aí? Molecão. Vamos usar o plantão. Comprou tudo de combo de vodka aí. Porra. E Red Bull. E não é só isso. Tipo assim, também tem um lado da família, né? Claro. Porque a família também, né? Tipo assim, eu também. Tipo assim, eu vi o lado da minha família e falei, cara, eu tenho que ajudar a minha família. É. Entendeu? Tipo, caraca. Eu, 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 eu... Na época da minha vida, eu foquei muito nisso, em ajudar a minha família. Falei, pô, cara, eu tenho que ganhar dinheiro pra ajudar eles e tal também. Porque, pô, não sei o quê. Você fez quantas lutas no UFC? Fiz seis lutas. Foram quantos anos lá? Fiz seis lutas, acho que foi dois anos. Fiquei de 2016 a 2018, se eu não me engano. Eu fiz praticamente, é, eu fiz praticamente três lutas por ano mesmo. Ou então, é, o peso pesado tem demanda, cara. Mais do que qualquer outra categoria. Não, tem, tem, tem. Você vê que nas outras categorias tem gente sobrando, o cara faz o contender e fica esperando. Não, mas depende. Porque o UFC, ele te oferece luta o tempo todo, mano. Não é a realidade de todo mundo. Pô, pelo menos pra mim, o UFC, meu irmão, tipo... É porque é peso pesado, cara. Me oferecia luta o tempo todo. Você viu quanto tempo o Léo Santos ficou sem lutar? Mas não ofereceram luta pra ele? Não, durante um período ele pedia luta e a luta não rolava. E tem outros caras... Ô, o André Sergipano tá esperando. Pô, ele tá lá contigo. Você não treina no tatar? Sim, claro. Pô, ninguém oferece luta pro cara. Eu vi o cara desafiando lá o Marvin Vettori pelo Twitter. Ele é um cara que tá querendo lutar, um moleque bom. Porra, o Sergipano é um... O cara não finalizou o jacaré, o cara quebrou o braço do jacaré. Tipo assim, isso no trem lá, né? A gente ajudou ele pra essa luta. Aí a gente falou pra ele, tipo... É tipo assim, essa chave de braço dele é muito boa. Em algum momento eu sabia que poderia encaixar. Aí o... Até o Tata falou, cara, o jacaré é um cara que não bate. É, né? Tu pode... Na luta dele com o Roger foi a mesma coisa no jiu-jitsu. Ele falou, cara, de repente tu vai ter que quebrar o braço do cara. Você não pode nem ter perna, porque ele não bate. E realmente o cara não bate. Ah, mas ele previu que poderia quebrar o braço do jacaré? Previu. Tipo, lá na academia a gente conversava. Cara, o jacaré é um cara que não bate, mano. Caraca. Então já tava no treino, já tava previsto... Tipo, de repente encaixar em alguma posição que ele não iria bater. Que ele não iria bater. Porra, pode escrever. Então, mas ele... Você deve treinar com ele em algum momento lá. Ele é um cara que tá sem luta. O UFC não oferece. Eu acho que... Por isso que eu tô supondo que a realidade do pesado é diferente da realidade das demais categorias. Cara, mas sabe o que acontece muito também no UFC? É tipo assim... O UFC, ele oferece luta. Mas aí o cara quer escolher a luta dele. É tipo, mas... Mas, entendeu? O cara... Pô, não. Essa luta eu não acho interessante. Pô, tu pode ver com o Donald White mesmo de vez em quando ele dá uma oferida na galera falando isso. Tipo, pô, tu escolher luta e tal. Ah, eu quero lutar com fulano, com ciclano. Mas aí o UFC vem com... Vamos dizer assim, vem com um russo 20-0. Ninguém quer lutar com aquele cara ali. Pô, um russo 20-0. Aí é por isso que eu te falo que, tipo, de repente o UFC oferece, mas a galera não quer pegar a luta. Você acha que a maioria dos caras que ficam sem luta é porque não aceita o que é oferecido? Não, não que eu ache o que seja... De repente tem. Porque até o próprio... Tu falou dessa questão do Léo Santos. O Davi Ramos também, ele saiu do UFC. Exatamente. Porque ele tava pedindo luta, pedindo luta, falando que não tava qualquer um. Isso. E o UFC não deu pra ele. Não deu pra ele. De repente esse é um lado que eu não vi dentro da organização. É, porque a categoria é diferente. Mas também esse lado de nego... Existe os dois lados, entendo. Entendeu? Entendo o que você tá falando. No peso pesado, realmente, eu vejo que eles têm uma necessidade tremenda de botar a gente lá pra... É, cara, mas eu vou te falar, tipo assim, eu tive a oportunidade de lutar. Claro que tu vê que tem muito cara ruim no peso pesado. Tu vê que... Caralho. Tem cara que você fala assim, porra, meu irmão. É, tem muito cara... Qual o background desse cara? É, tem muito cara realmente que é ruim. Mas a galera top, que é ali do peso pesado, mano, eu vou te falar... A gente quer ver, vamos ver aquele... Jairzinho. Pô, o Jairzinho é um tamanho do cara. Cara, o cara é gigante, irmão. Pô, às vezes, assim, que eu tava no UFC e tal, né? Aí tu sempre tinha a galera da mesma categoria, lutando no mesmo evento, sempre dava uma medida, assim, né? Normal. É, a galera sempre... Meu irmão, eu sempre perdia pros caras. Fala, caralho, eu sou o baixinho mesmo aqui dessa parada. Fala, caralho. Aí, porra, quer ver um que eu vi que era muito grande, cara? Aquele barbudo, que era um wrestler, esqueci o nome dele. Barbudo Wrestler? É, o americano também. Que lutou duas vezes com o Nenganu e perdeu. Só que ele é top 3 ali, eu acho. Lutou duas vezes? Eu vou lembrar o nome dele. Daqui a pouco a gente vai falar, mas eu vou lembrar o nome. Pô, o cara é gigante. E aí E aí E aí Obrigado.